Como fazer e consumir o chá de moringa? O chá de moringa não contempla a lista das plantas aprovadas pela Anvisa para consumo e, por isso, deve ser evitado até que novos estudos comprovem a eficácia e segurança da planta. No entanto, especialistas indicam que pessoas que tenham por hábito o uso dessa planta e não desejem interromper seu uso, devem consumir apenas duas xícaras, ou 500 ml deste chá por dia, pois são quantidades que não parecem apresentar risco para a saúde. Outras formas de consumo Além do chá, a moringa pode ser encontrada também na forma de cápsulas, sementes ou pó. No entanto, estas formas também estão proibidas para venda no território brasileiro, não devendo ser utilizadas. Possíveis efeitos colaterais O consumo da moringa pode resultar em alguns efeitos colaterais, como por exemplo náuseas, vômitos e diarreia. É recomendado evitar o consumo da raiz e de seus extratos, sem orientação de um profissional, pois contém substâncias tóxicas que, quando usadas em concentrações excessivas, podem causar paralisia e inclusive pode levar a pessoa a óbito. Quem não deve usar? A ingestão de moringa não é recomendada para mulheres grávidas e lactentes, pois essa planta medicinal pode interferir tanto na gestação como na produção de leite materno. Pessoas com problemas na tireoide também devem evitar o consumo desta planta, já que parece afetar a produção de hormônios tireoidianos.